E agora vamos falar do genial Diego Saldanha, 35 anos, nascido em Curitiba e criador da primeira Eco Barreira, uma estrutura flutuante criada por ele, feita com galões de 50 litros, amarrados com cordas e uma rede de proteção. Diego não tira a responsabilidade das autoridades, mas afirma que não podia ficar parado, vendo o rio onde passou a sua infância se acabar. A segunda versão da Eco Barreira, agora mais moderna, tem um gradil que segura lixos menores, como sacolas e até mesmo bituca de cigarro. No último dia 20 de janeiro, completou 5 anos da sua primeira barragem, que já passou de 10 mil toneladas de lixo. Com o apoio de algumas empresas, hoje ele recolhe o lixo com um guincho elétrico. E graças a isso, conseguiu até criar o Museu do Lixo, com um acervo de mais de 500 peças, além da produção de brinquedos com o plástico retirado do rio. Diego é uma voz incansável para que a população enxergue a importância dos rios e expanda a consciência ambiental. Essas notícias mostram a força de quem não mede esforços para fazer o bem, ajuda o próximo, colabora com o planeta e vai atrás de futuros possíveis. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.